Está chegando o final da nossa primeira temporada de quem quer ser o NASP e a pergunta que fica é, será que alguém vai chegar no prêmio máximo, vai levar para casa o prêmio de 15 mil reais, mais 30% de desconto e conseguir realizar o sonho de ser o NASP? Fica por aí, porque nosso game está começando, afinal, esse é o Quem Quer Ser o NASP. No game mais esperado do ano, saber responder as perguntas é só o início. Tem que jogar conforme as regras. Nosso jogo tem 15 etapas com 15 perguntas, sendo que o prêmio mínimo é a matrícula no curso escolhido pelo participante e o máximo, 15 mil reais e mais 30% de desconto durante todos os anos da graduação. Em cada questão, o jogador tem 40 segundos para responder. A cada 5 perguntas, ele chega a um save point, que é a sua etapa de garantia. Ou seja, dali até o próximo save point, seu prêmio fica assegurado, mesmo se errar a resposta. Além disso, o candidato pode contar com alguns recursos. Primeiro, o jogador pode fazer uma ligação para alguém de sua escolha, que terá os mesmos 40 segundos para sugerir a alternativa correta. Se a pessoa não atender a chamada, aí já era, perdeu a chance. Segundo, pode pular questões por três vezes em qualquer momento do jogo. Terceiro, pode eliminar uma alternativa por duas vezes. Para terminar as ajudas, o participante pode consultar os nossos universitários. No NASP, não falta gente inteligente. Ele vai poder contar com os palpites unaspenses por apenas uma vez. Bastante ajuda, não é? Mas só vale utilizar um recurso por questão. E aí, preparado? Então, bora testar seus conhecimentos no Quem Quer Ser o NASP. É, pessoal, tudo o que for acontecer aqui hoje é quase que num clima de despedida, nosso último episódio. Então, quero chamar quem acompanhou a gente, quem esteve aqui com a gente ao longo dessa temporada, para brilhantar mais uma vez com as suas lindas vozes e nos dar de presente mais uma canção. Marcela Taís e vocal livre, cantando O Nome Mais Bonito. Seu nome é a canção mais bonita que eu já ouvi Combina com um dia alegre em dias tristes, põe fim Seu nome é a razão do meu poetizar A canção mais bonita que eu poderia cantar Jesus, 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 Jesus. Nome no meu Pra todos saberem que desde sempre eu fui seu Se pudesse escreveria em nuvens lá no céu Nome bonito demais Pra escrever só em papel Um dia acharam que apagariam este nome Levantaram um madeiro lá em cima do monte Alguns até disseram agora este nome some E o pregaram numa cruz Mas mal sabiam eles Que na verdade levantaram um auditor pro mundo E mais caro é mais luz No nome mais bonito Nome invencível Jesus 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 Oh 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 Jesus, 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 Jesus Muito boa essa participação, esse feat, essa collab, como você quiser chamar Marcela Taís e Vocal Livre, o nome mais bonito, gente, tá lindo demais Obrigado por vocês terem participado, abrilhantado o nosso programa aqui Quem Quer Ser o Naspe, com as lindas canções de vocês nessa nossa temporada Mas o que a gente quer realmente saber mais é o quê? Como vão se sair os nossos participantes desse episódio? Eu já tô aqui com a minha participante, a Priscila Fala, Priscila, tudo bem? Tudo, tudo bem Como é que você tá? Como tá o coração? Ai, eu acho que tá batendo forte, viu? Não tá fraquinho, não Priscila, você definitivamente quer ser o Naspe, esse é o nome do nosso programa, do nosso game Mas o que você quer fazer no Naspe? Então, eu tô realizando o sonho, né, de estar aqui primeiramente E eu quero fazer direito Legal É uma profissão que dá essa possibilidade de ajudar outras pessoas a conhecer A direcionar essas pessoas naquilo que é bom, certo e justo Vamos garantir, então, essa porta de entrada para o Naspe? Vamos Matrícula gratuita, é o nível 1 Então vamos, então, à primeira pergunta, Pri, pra ver se você vai ser o Naspe Primeira pergunta na tela Pra você, Priscila As margens de que riacho foi proclamada a independência do Brasil? Você lembra desse momento, né? A gente não tava, obviamente, vivo ainda Não tínhamos nascido, mas você lembra pela história, né? Eu li Que você leu, exatamente, você leu Então, talvez, você possa saber em que riacho foi proclamada a independência Alternativa A Foi no riacho Cambuci? Alternativa B Foi lá no Sacomã? Alternativa C Foi no Ipiranga? Alternativa D Foi no riacho Rio São Francisco? Qual a alternativa certa, Pri? Você tem 40 segundos pra pensar se já responde Ou pra pensar se... Vou pedir uma ajuda Os 40 segundos já estão na tela e tá valendo agora A letra correta é a letra C Ipiranga Você tem certeza disso? Tenho Bem Resposta certa é... Ipiranga Certa a resposta, Pri, parabéns Você já é o Naspe Seja muito bem-vinda Porque esse programa é pra você Definitivamente tá fazendo mais sentido agora Porque você já conquistou a sua matrícula grátis Vai realizar o seu curso de direito A propósito, Pri, tem gente torcendo por você? Nossa, muita gente Quem que te apoia bastante nesses momentos de decisões importantes, né? Olha, todos da minha família me apoiam Mas as minhas maiores inspirações são os meus filhos Que legal Tem quantos filhos? Dois filhos Dois? Então eles são, assim, a minha base, o meu arrimo E eles são os meus melhores e maiores torcedores, né? Ah, que demais Mas toda a minha família torce por mim Então você vai jogar por eles, então, também Hoje o jogo é por nós três Que bonito Pelos meus dois meninos e por mim Que bonito Então a gente quer ver Ó, também joga por mim, tá? Que eu quero também entrar nesse esquema aí Quero ver Eu quero chegar nesse... Eu não sou eu que tô respondendo as perguntas Mas eu quero chegar no nível 15 com você Bora lá, então? Vamos descobrir, então, qual é a segunda pergunta pra você ser o Naspe? Segunda pergunta Qual o sistema de transporte mais utilizado no Brasil? Alternativa A é o ferroviário Alternativa B é o aéreo Alternativa C é o hidroviário E a alternativa D é o rodoviário 40 segundos na tela e valendo Wesley, eu tô com um pouquinho de dúvida E eu acho que eu vou pedir a ajuda dos universitários Você tem esse direito Tá disponível pra você os universitários Que estão ali escondidinhos no nosso cantinho do estúdio Já quero chamar Quero começar Ali da ponta Menina simpática Quem é você? Oi, meu nome é Mariana Eu faço curso de jornalismo aqui no Naspe Legal E qual que você acha que é o sistema de transporte mais utilizado no Brasil? Eu vou na alternativa D, rodoviário Rodoviário, beleza Então essa é a opinião da Mari, tá bom, Pri? Mas a gente tem mais um universitário Salvador Correa Salvador Eu faço publicidade e propaganda Boa, Salvador Qual é a alternativa certa pra você? Alternativa D D, rodoviário Isso Beleza, olha aí Mais uma segunda opção para rodoviário E por último, mas não menos importante Você é a? Eu sou a Isabela Sou de rádio e TV E eu também concordo com meus colegas Eu acho que é rodoviário Rodoviário também Então é unânime a opinião deles Todos eles concordam Você não tem tempo É responder agora a alternativa que você acha Qual a resposta certa? Letra D, rodoviário Você vai com eles? Vou com eles, claro Vamos ver então Se a voz dos universitários já ajudou Nessa decisão A alternativa D Selecionada E a resposta certa é? Certa a resposta Nossa, parabéns Lembrando que você usou com sabedoria Eles ajudaram Mas também agora você não tem mais essa ajuda Tá bom? Ao longo da nossa jornada rumo ao nível 15 Que vai te dar 30% de desconto Mais 15 mil reais Então vamos para o nível 3 Valendo bolsa de 10% Pra você ver Pra sabermos então Se você será o NASP Pergunta na tela Quem é o inimigo do Piu Piu Nos desenhos animados? Alternativa A Era o Félix Alternativa B Era o Tom Alternativa C Era o Frajola Ou alternativa D O Mingau Ficou a resposta certa? 40 segundos na tela Tempo Wesley Letra C Frajola Frajola Você tá certa disso? Você viu esse desenho? Você via Piu Piu? Assistia Ah, assistia? Ah, então acho que você deve estar Queria matar o gato Sempre Mas ó Se a resposta agora estiver certa Você vai passar a amar o gatinho Porque talvez ele possa Aposto que você tenha ajudado Se tiver certo, tá Pri? Ai, tomara Vamos descobrir então agora E a resposta certa é A Letra C Frajola Certa a resposta Eu lembro quando o Piu Piu falava Eu acho que vi um gatinho Pronto aí ó Vimos o gatinho Você acertou e já garantiu 10% de desconto na bolsa Agora já vamos pro nível 4 Nível 4 Valendo 15% de desconto Lembrando que esse desconto É pra todo o período da faculdade Pergunta na tela Pra descobrirmos se você Vai ser o NASP Onde fica, Pri? Onde fica o centro da indústria cinematográfica dos Estados Unidos? Esse centro fica na letra A Nova York Letra B Las Vegas Letra C New Orleans Ou letra D Los Angeles 40 segundos na tela, Pri Pra você Valendo Eu quero que tira uma questão errada Você vai querer usar então É um recurso que você tem Ótimo Você pode usar então esse recurso Vamos descobrir então quais são as três alternativas que restaram Alternativa então B Las Vegas Alternativa C New Orleans Alternativa D Los Angeles, Nova York Então foi retirada dessa alternativa Ajudou? Nova York era uma coisa que estava em dúvida? Não entendo Era uma Era uma Agora você que decide qual é a resposta certa Eu vou escolher a letra C New Orleans Você está certa disso? Pensa bem, porque assim, olha Lembrando que se você errar Você perde E se você errar, você não continua na competição Eu vou nessa Não tem mais o que fazer, né, Wesley? Não tem o que fazer Verdade, você acabou de usar as alternativas Vamos lá então A resposta certa É Los Angeles, Pri Poxa vida Hollywood fica em Los Angeles É Hollywood é a cidade É o local É Pri, a gente realmente não tem o que fazer Que pena A gente agradece muito a sua participação Quero vir aqui Porque você já levou pra casa Um prêmio Você ter vindo aqui Ter passado do nível 1 Você já garante aí a sua entrada no NASP Com uma matrícula grátis Pra você realizar esse sonho Obrigada O seu curso de direito E como eu disse anteriormente A gente quer muito ver você aqui no NASP Pra você crescer, se desenvolver Dar orgulho mais ainda pra tua família Porque, ó Dos inscritos Que foram milhares de inscritos Você tá aqui e foi selecionada Parabéns, viu? Obrigada mesmo Soquinho aqui Deus abençoe você E até uma próxima, viu? Deus abençoe E até Obrigadão Valeu Tchau E aí, pessoal Vocês estão gostando do game? Estão curtindo? Eu não poderia deixar de fazer um merchan do Campus Ortolândia, né? Além da melhor estrutura de esportes do NASP E toda a tradição musical do Campus Você tem 10 opções de cursos de graduação pra escolher Inclusive, publicidade e propaganda que você confere agora O NASP, ele é tão massa que dentro de um minuto Eu explico o porquê estudar publicidade e propaganda aqui Valendo? Você é criativo, curioso, persuasivo, inovador? Arte e cultura fazem parte do seu dia a dia? Ok, publicidade e propaganda é o seu curso No NASP, a gente aprende com os melhores professores, mestres e doutores Com experiências no mercado de trabalho Também rola muita experiência na nossa agência Criando campanhas reais para clientes reais E quanto a emprego, cara Sem publicidade e propaganda Não existe negócio bem sucedido Sempre tem espaço para a gente Da hora, né? E ainda sobrou um tempinho Então faça agora mesmo a sua inscrição E venha estudar publicidade e propaganda aqui no NASP Obrigado, Glorinha, por nos apresentar mais um curso Esse curso eu recomendo Porque eu sou formado do NASP Por publicidade e propaganda Então você que quer ser o NASP Tem mais essa opção de curso Para realizar esse sonho E agora chegou a vez daquele quadro Que coloca todo mundo para correr em 5 segundos Eu estou falando exatamente 5 segundos ou menos Então você já sabe Está na hora desse game, desse desafio Mais um game dentro do game Porque você está assistindo Quem quer ser o NASP Mas agora chegou a hora do nosso quadro 5 segundos ou menos Onde a gente desafia aluno e professor Professor versus aluno Esse conflito é bom, viu? Mas ó, é só para rolar aqui nesse jogo Dentro de sala de aula é respeito, viu gente? Por favor, viu? Mas aqui a gente quer botar fogo no parquinho Com professores e alunos E aqui para representar a aula dos professores Eu estou aqui com a Andrea Oi, Andrea Tudo bem? Bem-vinda Obrigada Nervosa? Um pouco Eu fiquei sabendo que você treinou para esse quadro Como que você treinou para esse quadro? Colocando no grupo do WhatsApp Mandava a categoria E eu tinha que responder Digitando 3 coisas Quero ver se você Teve o tempo de 5 segundos para digitar E se a sua família ou amigos do WhatsApp Mandaram categorias Que a gente selecionou Que é outros 500 Mas para representar o time dos alunos Estou aqui com o Rafa Lima Fala Rafa, tudo bem? Fala Wesley, beleza, mano? Nervoso? Cara, agora que eu fiquei sabendo o que vai ser Eu fiquei nervoso De verdade Porque você estava passando ele na rua Falei assim, rapaz, chega aqui Foi mais ou menos isso Mandar uma mensagem Rafa, bora participar de uma gravação Não fazia a mínima ideia do que era Pronto Você agora vai representar o time Os estudantes E tem um monte de estudantes Assistindo esse programa Querendo ser o NASP Você já é, né, Rafa? Você faz o que mesmo? Faço teologia Teologia Então você vai representar Não só os teologandos Mas todos os naspenses E você vai representar Todos os professores Que estão olhando ali E falando Poxa, queria um dia trabalhar no NASP Mas, gente Mandem currículo Mas, por enquanto, a Andrea Que está trabalhando aí Representando vocês Tem muito aluno, inclusive, também Que quer ser um dia funcionário do NASP Sentimos uma indireta Atenção, reitoria Sentimos uma indireta Mas lembrando que você está aqui Só para jogar depois Brincadeira Vamos, então, para o nosso game É o seguinte Vocês têm cinco segundos Como o nome do nosso jogo diz Cinco segundos para vocês me dizerem Três coisas relacionadas ao tema A pergunta que eu fizer Então, por exemplo Se eu disser para vocês assim Três animais domésticos Cachorro, periquito, gato Bateu Quando bate, o tempo para E aí quer dizer que vocês conseguiram Responder e passar de fase Porque ficaram dentro do tempo A ordem de sempre A gente começa com as moças Obrigada Mas, na verdade, mesmo se você não fosse moça Você é professora Isso já garante para você começar Porque os alunos aqui Ficam em segundo lugar A gente está aqui para aprender É, exatamente A gente aprende Ouve primeiro os professores Para depois replicar Ou reproduzir alguma coisa Então, professora Exatamente Professor em primeiro lugar Andréia Vou começar com você Preparada Tomara que seus amigos do WhatsApp Tenham mandado alguma categoria dessa Também Pergunta de número um Diga três estados brasileiros com P Tempo Paraná, Pará Piauí E ele é Piauí Ah, você não bateu Piauí não é Piauí é Quase, quase Mas, ó Uma colher de chá Parabéns, mas não marcou ponto Vamos lá, então Rafa Sentiu como é a pressão, né Essa é a vibe Preparada para a derrota Essa é a vibe do nosso programa Pergunta Diga três sobremesas Que levam ganache na receita Tempo Ah, você gosta de doce Que eu sei, vai Sou do salgado Sou do time do salgado Vai desistir assim Ô, Rafa De verdade Os alunos Ó, certeza tem aluno falando assim aí Preferia eu ali naquele lugar Rafa Você conseguiria responder? Torta holandesa Torta alemã E mufis Na sua cara aí, ó Viu? Ponto para os professores Brincadeira, não valeu ponto não Mas fica a dica aí Andréia Mais uma para você Com dois pontos Sendo um de Nem sei como Ah, enfim O Rafa perdeu, né Você não foi ponto para você, né Diga três animais Com a letra T Tempo Tatu Camanduá E... Manda uma dessa para mim Ó, você sempre erra no terceiro Você tem um problema com o número 3 Eu tenho Tenho Tem um problema com o número 3 Mas vamos lá Vamos até o final da dada Nada de culinária Nada de culinária? Vamos ver então Diga três novelas brasileiras filmadas em outro país Tempo Caminho das Índias Salve, Jorge E... Não foi O clone O clone O primeiro que eu pensei O clone Quase, mas foi bem Foi, foi comida Foi, foi melhor Tá valendo É um bom avanço Noveleiro, noveleiro Professor Professor Andréia Com você agora Sua vez Diga três pratos típicos Da nossa cultura afro-brasileira Tempo Cuscuz, não sei se é É... Vatapá E... Ai O que você falou? Feijoada 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 É um clássico brasileiro De novo a maldição De novo a maldição Da terceira resposta Com a Andréia Não, Andréia Tu tá sendo postível Obrigada Vamos lá Rafa, tá com você Tá zero a zero Tá só pra lembrar A Andréia sempre esquecendo o terceiro Gente, é mais difícil que parece De verdade Essa é fácil Você vai saber dessa com certeza Diga três sambistas brasileiros Tempo Nossa Arlindo Cruz É... Mumuzinho Não, sambistas Vai, vai E... Seca Pagodinho Não É assim Eu primeiro fiquei surpreendido Que você saberia Três sambistas Claro Sei vários Se falar que ia fazer uns 20 Mas não disse a tempo Não disse a tempo Não, mas parabéns Você se surpreendeu E me atrapalhou Agora quer jogar copia em mim, Rafa E você disse Seca Pagodinho É sambista Esse apresentador aqui Seca Pagodinho Qual o nome dele? Seca Pagodinho Pagode Seca Pagodinho Não é sambista não É verdade É verdade Andréia, tá com você agora Esse tempo Viu? Tá zero a zero ainda Passa a maldição do três Passa a maldição do três Vai dar certo Diga três frutas amarelas Tempo Limão siciliano Melão E... Ela lembra o limão siciliano Mas não lembra a banana Não lembra o abacaxi Não lembra... Ah, gente Ela lembra a laranja Que não é o amarelo Que é a laranja Andréia, Andréia Tudo bem Vamos lá Eu tenho fé que ela vai passar Do número três Na próxima pergunta Zero a zero ainda Rafa Pra ser mais fácil Eu vou pensar Que você tá fazendo pra ela a pergunta Entendi Então faze o olho aí Faze o olho aí E responde pra mim Rafa Diga três anfíbios Tempo Amfíbio Sapo, lagartixa Não, tá tudo errado, né Isso é... Amfíbio Sabe lagartixa e salamandra Eu não sei se lagartixa não é um anfíbio Não é A lagartixa não é um anfíbio Ai, gente Você poderia dizer salamandra O sapo é... E tinha talvez um girininho A Andréia professora disse isso Perdão por não lembrar disso, gente Já tem seis ou sete anos Que eu fiz ensino médio Já perceberam que o Rafa É cheio das desculpinhas, né Cheio das desculpinhas Mas tá indo bem Tá indo bem Então tá bom Retiro o que eu disse A professora disse Que eu estou indo bem Obrigado, professor Professora Andréia Com você agora mais uma Diga três cores secundárias Tempo Verde, roxo e laranja Secundária Secundária É verdade Até fica pra eu pensar Nossa, verdade Tempo Muito bom Ponto Com 2,8 segundos Ainda aí, ó Record, record Record Dessa rodada Minha vez, minha vez Vamos lá, Rafa Pra você Diga três vilões do Batman Tempo Duas caras Coringa E... Pinguim Boa Aê Finalmente Empatou de novo Tá maravilhoso esse jogo Professor Andréia Vamos lá Diga Três times do Campeonato Brasileiro Tempo Palmeiras, São Paulo e Corinthians Sei lá Tempo Falou Até assim, ó Bem paulichinha Bem paulichinha E com 3,5 Esse é o recorde Agora tá ficando competição Agora tá ficando competição Vocês pegaram a manha, né? Vocês pegaram o jeito Rafa, com você agora Diga três personagens De Scooby-Doo Que não sejam cachorros Tempo Salsicha da Afinivelma Já percebi que o seu esquema é cultura pop Já percebi que o seu esquema é cultura pop Já percebi que qual foi a outra pergunta? Cores e times Tá com você também Vamos lá, professora Andréia Mais uma pergunta Diga três ferramentas cirúrgicas Tempo Bisturi, pinça e agulha de ponto Boa! Caramba! Agulha de ponto? Que isso, hein? Agulha de ponto Fechou Rafael, tá com você mais uma Diga três tipos de papel Tempo Papel... Mas é... Ai! Dupla face, coche e sei lá É a quatro? Boa! Boa! Coche e a quatro E qual foi o outro? Papel cartão? Não É... Dupla face Alguma coisa Deu, deu, deu A quatro Deu certo, deu certo Que isso, a galera tá... É... Deixa eu respirar aqui Porque tá empatado de novo Tá empatado de novo Vamos para, teoricamente, a última pergunta Vamos ver se vai rolar Vai ter que rolar desempate Tá Professora Andréia, tá com você, então Diga três das sete maravilhas do mundo atual Tempo! Cristo Redentor Taj Mahal Sei lá Sei lá, estado da liberdade Não, não, não é Não é, não é Eu não lembro Não lembro Você lembrou do Taj Mahal? Taj Mahal Muralha da China Exatamente Muralha da China Machu Picchu Chinchen Itissa Petra Um viajado é ele Coliseu Você conhece quantas, Estessa? Ah, depois a gente conversa Rafa, com você agora, ó Ela te entregou talvez o ouro nas mãos Porque tava empatado Agora é a sua chance Se bem que eu erraria se fosse uma pergunta dessa Vamos ver, então Se você vai saber Me dizer Três dos sete anões Tempo Ai, não vou saber Mentira É mentira É mentira Não 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 Mestre Dungatim Soneca Dungo saberia Soneca também Raiva, não Raivoso, não Como é que é o nome do menino? Zangado Zangado Feliz Muito tempo que eu não Ai, tá bom Que eu não visito essa memória Vamos respirar então mais um pouquinho Vamos respirar mais um zumpinho Porque a gente vai ter que desempatar Então é o seguinte Pro desempate Vai ser aquela loucura mesmo Eu vou fazer a pergunta E o primeiro que disser Que bater Exatamente Então tem que falar as três Ponto para... Ah, brincadeira O que disser primeiro Bate Brincadeira Que bater primeiro já Mas tem que ter falado incorretamente Nossa produção tem ouvidos Sim E vai saber o que vocês disserem Mão na orelha Vai Mão no ouvidinho Isso aí A pergunta é a seguinte Três personagens Do Chaves Que não seja Chaves Seu barriga Chiquinha e Chiquinha e Chiquinho e Não, o melhor Você ganhou Você ganhou Mas o melhor Seu barriga é Chiquinha e Ela já tinha dito as três Por que você não bateu Mas você ganhou Porque bater o primeiro É a regra Ponto para os estudantes Maravilhoso Maravilhosa essa rodada Gente Foi ótimo Muito obrigado Por que vocês participaram Andréia Rafa Parabéns E você aí de casa Curtiu? Conseguiria responder Em cinco segundos Essas perguntas? Três opções Pois é Calma Que o nosso quadro Volta no próximo episódio Mas agora a gente continua Com mais um participante No Quem quer ser o NASP Uau Mais um daqueles games Para acelerar o nosso coração Parabéns aí Andréia e Rafael Se saíram muito bem Agora quero perguntar A você aí de casa Aqui ó Vamos conversar aqui direito Porque os nossos participantes Entram aqui nos estúdios Tem a iluminação Tem esse cenário lindíssimo As câmeras A pressão E você aí de casa Que está no bem bom Está assistindo o nosso game Foi bem Nos cinco segundos Conseguiria Aguentar a pressão E está aqui Participando desse mesmo jogo Comenta aí Nos nossos comentários Quero saber Como você se sairia E também comenta aí Se você aguentaria Até onde você chegaria No nosso Quem quer ser o NASP Estamos chegando Ao final dessa competição Mas ainda tem Mais uma participante Será que ela vai longe? Será que ela vai desistir? Será que... Enfim Vamos descobrir agora Eu quero conversar E quero chamar A Eloísa Coração pulando muito? Um pouquinho Está preparada? Estou Ah, eu pensei que você ia falar Porque eu falei isso Nos bastidores para você Não, vou repetir a pergunta E quero a resposta Dos bastidores Está preparada? Eu nasci pronta Ah Boa Eloísa Você quer fazer o que no NASP? Eu quero fazer direito 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 Já está vislumbrando aí Algum campus EAD Como é que está funcionando? Engenheiro Coelho Engenheiro Coelho Legal, legal Então breve, breve, breve Você será o NASP Mas para isso Você veio participar Desse concurso Dentre os Três mil inscritos Você foi selecionada Uma das oito selecionadas Parabéns Já sinta-se vitoriosa Por isso Elo Vamos começar então? Vamos Primeira pergunta vai ser Para decidir Se essa porta de entrada Vai rolar mesmo Porque é matrícula grátis E juntos Vamos descobrir Se você, Elo Vai ser o NASP Vamos nessa Primeira pergunta na tela Para a Eloísa Do Paraná Quem foi o criador Dos personagens Pedrinho Narizinho E Emília Conhece esses personagens? Sim Vamos lá então Vamos ver quem foi o criador Desses personagens Alternativa A Maurício de Souza Alternativa B Ziraldo Alternativa C Monteiro Lobato Ou alternativa D Machado de Assis Você tem 40 segundos, Elo Tempo na tela Contando Alternativa C Monteiro Lobato Decidida Vamos conferir Se a resposta da Elo Está certa Resposta está Óbvio e certa Elo Parabéns Garantiu a sua porta De entrada para o NASP Matrícula grátis Então ó Já posso falar Seja bem vindo ao NASP Obrigada Parabéns aí Vamos continuar? Vamos Bora lá Pergunta valendo 5% Desconto para a gente ver Se a Elo Vai ser o NASP Pergunta da tela Em que matéria Estuda-se matriz Na escola? Qual que era a sua matéria favorita Na escola? É... Não tinha uma favorita Eu era boa em várias Olha só então Se dessas várias Está envolvido Alternativa A Matemática Alternativa B Química Alternativa C Biologia Alternativa D Física Você vai saber então Em que matéria Estuda-se matriz Na escola Matemática Química Biologia Ou física 40 segundos Para você pensar Em responder Ou usar uma ajuda Valendo Alternativa A Matemática 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 era uma matéria boa Para você? Mais ou menos Mas você está sabendo que matéria é matemática então Foi o primeiro conteúdo que eu aprendi no ensino médio Então para mim é bem marcante Resposta da Elô É letra A Matemática Mas a resposta certa mesmo é A Matemática B Estou com medo já Meu Deus tem certo Está certo Elô Parabéns 5% de desconto você já tem Vamos continuar Elô Pergunta de número 3 Bolsa valendo 10% de desconto para todo o seu curso Para a gente descobrir Se você vai ser o NASP Vamos lá Quem é o Homem de Aço Das histórias em quadrinhos? Alternativa A Batman Alternativa B O Hulk Alternativa C He-Man O Alternativa D Super-Homem Valendo É... Alternativa D Superman Super-Homem Superman, Super-Homem Ele é o Homem de Aço? Sim Então vamos lá então Alternativa D Heloísa selecionou Vamos ver se essa é a resposta certa E... Certa a resposta Super-Homem é o Homem de Aço Parabéns Elô Obrigada Nível 3 garantido para você Bolsa de 10% Partimos para o nível 4 Bolsa de 15% Quer continuar? Sim Fechou Vamos continuar então Bolsa de 15% Para todo o seu curso Para juntos descobrirmos Elô Se você continua sendo o NASP Porque você já é o NASP Você já ganhou a matrícula né? Sim Pergunta Por quantos integrantes era formado o grupo Beatles? Gosta de música? Sim Conhecia o grupo Beatles? Já ouviu alguma coisa? Já ouviu algumas coisas Por quantos integrantes era formado o grupo Beatles? Alternativa A 3 Alternativa B 4 Alternativa C 5 Alternativa D 6 Por quantos integrantes era formado o grupo Beatles? Tempo na tela, 40 segundos Valendo Letra B 4 4 Você está certa disso? Sim Você pode pedir ajuda se quiser Sim, estou certa Certa disso Beatles tinha 4 integrantes Resposta selecionada então da Eloísa Vamos conferir juntos a resposta certa é 4 Certa a resposta Parabéns Elô Grupo Beatles Era um quarteto Não era Arautos do Rei Mas era um quarteto Parabéns Elô Você continua no nosso game E olha só onde a gente acabou de chegar Nível 5 Bolsa de 20% É o Save Point Não está garantido ainda esse Save Point Você pode realmente Ou infelizmente errar E aí leva para casa a matrícula grátis Mas você pode parar E garantir uma bolsa de 15% Ou você pode Não Wesley, quero continuar Quero esse Save Point no mínimo Quero manter os 20% de desconto O que você quer fazer, Elô? Eu quero continuar Quer continuar? Quer continuar? Fechou então, vamos continuar Vamos então para a pergunta que garante o Save Point Para a Eloísa De 20% de desconto na bolsa Durante todo o seu curso Que é o curso de Direito Para a gente descobrir juntos Se você, Eloísa Vai ser o Naspe Bora lá Quando começou E terminou A Segunda Guerra Mundial Alternativa A 1914 a 1919 Alternativa B 1930 a 1945 Alternativa C 1921 a 1932 Alternativa D 1912 a 1915 Muitas datas Mas só uma Definitivamente É quando começou E terminou A Segunda Guerra Mundial Preciso lembrar Que nos 40 segundos Você pode pensar Se vai responder Ou vai pedir as suas ajudas Tempo na tela Valendo Eu vou responder Letra B 1939 a 1945 Foi direto Nem cogitou Pedir ajuda Tá certa disso então Certíssima Olha Garantiu Mais ainda Acho que foi a pergunta Mais certeira Que você disse Tá certíssima Acho que você não disse Isso em outro momento Essa não deu sombra De dúvidas Ah é? Então fechou Então não preciso nem Titubear Nem enrolar aqui Vamos direto Para saber Tomara que seja certa Já pensou que está errado? Meu Deus do céu Já pensou? Ai que vergonha Mas vamos ver então Se a Guerra Mundial A Segunda Guerra Mundial Realmente começou em 1939 E terminou em 1945 Alternativa B E a resposta certa é Certa a resposta Elô garantiu O save point Pronto Elô Ninguém tira isso de você A matrícula grátis Já é sua E agora a bolsa de 20% Já é sua também Se acontecer o pior aqui Esse já é teu prêmio Mas a gente quer mais né? Você quer mais? É lógico que eu quero mais E tem muita ajuda ainda Você não usou nenhuma ainda? Não Bolsa de 20% já é sua Bora para o nível 6 Valendo a bolsa de 25% De desconto Para juntos descobrirmos Se você, Eloísa Vai ser o nada Bora lá? Preparada? Estou Prontíssima Nível 6 Vamos lá Qual o símbolo Está desenhado No centro da bandeira Argentina Você conhece o país Argentina? Conheço É boa de bandeiras? Lembra? Mais ou menos? Essa eu sei Então tá bom Vamos ver então Qual o símbolo Está desenhado No centro Da bandeira Argentina Alternativa A Sol Alternativa B Lua Alternativa C Estrela Ou alternativa D Foice e martelo 40 segundos na tela Você disse que sabe Quero ver então Contando Alternativa A Sol Sol? Vamos lá então Não tenho nem o que enrolar Também mais aqui É alternativa A Segundo a Eloísa Mas a resposta certa então É A Sol mesmo Você está Você estudou Para estar por aqui Como é que está sendo Um pouquinho Sabe Eu fiquei meio nervosa Porque tipo assim Conhecimento gerais É muita coisa É muita coisa Exatamente Aí eu Ficava vendo uma coisa por aqui Outra ali Entendi Parabéns Eloísa Estando muito bem Já garantiu então aí Realmente o seu save point A bolsa de 20% Pergunta Quer continuar Tentar o 27% Até chegar a 15 mil Ou você quer Parar E pegar logo de cara A bolsa de 25% Vou continuar 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 Eloísa decidiu continuar Lembrando que você tem As suas ajudas Para te realmente Dar esse empurrãozinho Para você chegar Até o final Três pulos Três Duas eliminações De respostas erradas Uma ligação E universitários Uma vez também Vamos para a pergunta De nível 7 Bolsa valendo 27% Para descobrimos Se você Elô Continua sendo nascido Vamos lá Qual o significado Da sigla AI No AI5 Alternativa A Ato intencional Alternativa B Ato institucional Alternativa C Ato inspirador Ou alternativa D Ato idealizador Olha Parece Essa coisa de sigla Eu não vou chutar aqui Porque eu não sei De onde tiraram Essas siglas Espero que você saiba O que você vai fazer Elô Você vai responder Eu pedi ajuda Tempo na tela E valendo Eu vou responder Vai responder? É a letra B Ato institucional O que é o AI? Ah Você sabe? Ah, você está querendo demais Daí, né? Mas assim Eu sei o que é Mas eu não consigo explicar Mas por que você sabe? De onde você tirou isso? É de história Da época que teve A ditadura militar E aí foram instituídos Alguns Alguns atos institucionais Ó, eu não sei Realmente se é isso Mas pelo jeito Estudou alguma coisa mesmo É, eu não consigo explicar Ai, quero ver que está errado Eu não consigo explicar direitinho Mas na minha cabeça Eu sei o que que é Vamos ver então Então você vai mesmo No ato institucional Sem pedir ajuda Sim Vamos lá então Alternativa B É a alternativa da Eloísa E a resposta certa Vamos conferir juntos É A Ai, ai, ai Ah O ato institucional mesmo Alternativa B Elô Parabéns Bolsa de 27% Garantida E agora vamos para o nível 8 Quer continuar? Quero Quer continuar? Fechou Próxima pergunta Valendo bolsa de 28% Para todo o seu curso de direito E a gente vai descobrir Se você continua sendo nasce Que figura, Elô? Mitológica É conhecida por sua força Extraordinária Alternativa A Átila Alternativa B Minotauro Alternativa C Perseu Ou alternativa D Hércules 40 segundos na tela E Valendo É Você pode pedir ajuda Mas definitivamente Eu acho que eu sei qual é Mas eu estou com medo de responder Se você estiver insegura Você pode pedir as suas ajudas Alternativa A Átila B Minotauro C Perseu D Hércules Eu vou E você tem 20 segundos aí Para Eu vou querer Eliminar uma Eliminar uma Vamos lá então Vamos eliminar Uma alternativa Qual a alternativa? Que sobra Para a Heloísa Passar de nível Olha só Então foi eliminado A alternativa A Então sobrou Minotauro Perseu E Hércules Eu vou na letra D D Hércules Vamos ver se a resposta certa É a letra D Hércules E a resposta certa mesmo Helô É A Hércules mesmo Você acertou Deu certo A alternativa que estava em dúvida Era Minotauro e Hércules? Minotauro porque Eu sei que ele é Ele é grandão Ele é grandão Eu fiquei meio na dúvida Então teoricamente Essa ajuda não Colaborou muito Mas deu certo Eu estava esperando Que tirasse Minotauro Entendi Bora para o nível 9 Bolsa de 29% Agora que está chegando No save point Mais um Até agora garantido mesmo É bolsa de 20% Quer dizer Eu tenho que perguntar Quer continuar? Quero Fechou Pergunta na tela Que vai garantir Se a Heloísa Vai ser o Nath Vamos lá Heloísa Do Paraná Qual a fórmula química Do sal de cozinha? Alternativa A NaCl Alternativa B H2O Alternativa C NaHCO3 E alternativa D CO2 Qual a fórmula química Do sal de cozinha? 40 segundos Pode usar as ajudas Pode ir direto Na sua alternativa Valendo Essa eu fiquei mais tranquila Porque eu sei responder Sério? Olha Letra A N-A-C-L N-A-C-L É o sal de cozinha? Sim Respire fundo Que eu estou nervoso A resposta certa é? Certa a resposta N-A-C-L Então gente Chegou de casa Quando a comida estiver Faltando um salzinho Você pode responder aí Me traz aí o N-A-C-L Para salgar aqui minha comida Aprendemos hoje Com a Heloísa Parabéns Helo Agora presta atenção No que está acontecendo ali Você acabou de responder A pergunta 9 Você vai para a pergunta 10 Que não é garantia Mas se responder A pergunta 10 É mais um save point Para o seu bolso Que é bolsa de 30% Desconto Para todo o período de curso Lembrando que você tem Ainda as suas ajudas Tá? Três pulos Uma alternativa de eliminar Uma resposta errada Universitários E também ligação Então minha pergunta Helo Para você Para ou continua? Eu quero mais um porcento De bolsa Que é mais porcento De bolsa Essa menina É isso aí Então fechou Vamos tentar a bolsa De 30% Vamos para essa pergunta De save point Para juntos Descobrimos Se a Heloísa Vai ser o Nasper Vamos lá Helo Estou contigo hein O ex-presidente da república Os nossos universitários Porque eles estão prontos Para te ajudar Estava ali no cantinho Só esperando a resposta Sejam bem-vindos Universitários Obrigado pela presença De vocês A Helo está indo muito bem Mas ela acionou vocês Aqui nessa pergunta O ex-presidente da república Fernando Henrique Cardoso É formado Em que área? Quem é você? Que curso você faz? E qual a resposta certa? Meu nome é Isabela Eu sou de Rádio e TV Confesso também Que eu estou com um pouquinho De dúvida Eu estou entre Economia e sociologia Mas eu chutaria a sociologia Sociologia Tá bom Você da ponta Moça simpática Oi Qual a alternativa? Quem é você? Perdão E qual a alternativa? Eu sou a Mariana Eu faço jornalismo E eu vou junto com a Isabela Eu acho que é sociologia Sociologia Você acha que é sociologia E o nosso amigo do meio aí Quem é você? Salvador Correa Faço publicidade e propaganda Eu estou em dúvida aí Administração ou sociologia Mas você vai dizer qual? Tem que escolher uma Sociologia Sociologia Obrigado universitários Então Elô Tivemos aí algumas dúvidas Mas eles bateram o martelo Decidiram Que era a alternativa de sociologia Agora fica pra você Vai com os universitários Escolhe outra opção Qual é a sua resposta certa? Eu vou junto com os universitários Vou ficar com a letra D Sociologia D Sociologia Vai com os universitários então Vou Tomara que eles estejam certos Tomara Então vamos lá então Resposta certa Para a Elô É Certa resposta Obrigado universitários Parabéns Elô E você acaba de garantir Um checkpoint Um save point Bolsa de 30% Elô Parabéns Ninguém tira mais esse de você Isso já é seu Você tem 30% de desconto Em todo o curso do NASP Mais uma matrícula grátis Olha só E agora As coisas começam a melhorar Talvez Não que não estava bom antes Mas começa a ganhar agora Dinheiro Olha pai Olha mãe Olha aí pai Mas bora conquistar agora O nível 11 30% Mais 3 mil reais Vamos ver se você consegue Vamos lá Tomara que dê certo né Pergunta na tela Para a Elô Para juntos descobrirmos Se você continua sendo o NASP Que colônia britânica Foi devolvida à China Em 1997 Letra A Pequim Letra B Hanoi Letra C Hiroshima Ou letra D Hong Kong Você tem 40 segundos Para decidir o que você vai fazer Tempo na tela Contando Eu não sei Não sabe Então você vai fazer o que? Então eu vou ligar Você vai ligar? Vou Você vai ligar para alguém Você acha que essa é uma boa pergunta Para quem você vai ligar? Para minha irmã Para sua irmã Ela está preparada lá Eu falei para ela Ficar preparada né Tomara que ela esteja Então ela vai descobrir então Junto com a gente Que colônia britânica Foi devolvida à China Em 1997 Vamos torcer aqui Qual é o nome da sua irmã mesmo? Clara Clara Vamos torcer para que a Clara Atenda esse telefone Porque a gente vai ligar agora Vamos ficar insistindo Até essa ligação cair Se essa ligação cair Ou seja Se ela não atender Aí você volta a estar sozinha Sem nenhuma ajuda Tá bom? Vamos ligar para a Clara Vamos ver Se ela vai conseguir responder Que colônia britânica Foi devolvida à China Em 1997 Lembrando que a ligação O tempo da ligação Assim que eu acionar a pergunta para ela Ela tem 40 segundos para pensar Pesquisar Fazer o que ela quiser E dar resposta para a gente Alô? Alô? Com quem eu falo? Clara Clara, você atendeu o telefone Graças a Deus Você está no Quem Quer Ser o Naspe, Clara Não entendi, desculpa Você está no Quem Quer Ser o Naspe Eu estou aqui com a tua irmã, Heloísa Quem está falando é o Wesley Fonseca E a gente está aqui para ver se a sua irmã vai ganhar um prêmio E está na sua mão Ela jogou essa bomba para você, Clara Ai, ai Vamos lá então Olha só, você tem 40 segundos para se virar Para tentar achar essa resposta Dar essa resposta para a tua irmã Está preparada? Sim, pode falar Eu vou fazer a pergunta Vou dar as alternativas E aí depois eu solto o tempo de 40 segundos A pergunta é assim, Clara Está contigo, hein? Que colônia britânica Que colônia britânica foi devolvida à China em 1997? Que colônia britânica foi devolvida à China em 1997? Alternativa A, Pequim Alternativa B, Hanoi Alternativa C, Hiroshima Ou alternativa D, Hong Kong 40 segundos na tela para você, Clara Valendo Pode pensar Alternativa D, Hong Kong Alternativa D, Hong Kong É de família Eu até arrepiei aqui O que é isso? Clara, você faz o que, Clara? Pedagogia Pedagogia Ah, pronto Formada, já dá aula Já ensina Já ensinou alguma coisa baseada nisso? Ou não? Não Não, ok Mas respondeu para a tua irmã, a Heloísa Que a alternativa certa É a alternativa D, Hong Kong Está certa disso aí, Clara? Sim Fechou Heloísa Fica no telefone com a gente, Clara Para ver se acertou, hein? Heloísa Você vai na sua irmã? Eu confio nela Confia nela Alternativa D, Hong Kong Gente, eu juro para você Estou arrepiada aqui Porque foi tão rápido E está valendo o prêmio De dinheiro Olha só Vamos lá Alternativa D, Hong Kong Certo? Isso Vamos descobrir juntos Clara e Heloísa A alternativa certa é? Certa a resposta Aê, Clara Obrigado, hein? A sua irmã acabou de ganhar 30% de desconto Na faculdade dela Em mais 3 mil reais, Clara Aê, parabéns Já vai pedir essa ajuda Depois para ela aí, hein? Clara, muito obrigado Viu, pela sua participação Tchau, tchau Obrigada a você Boa sorte Boa sorte Aê, Helo Parabéns Você conseguiu aí, ó 3 mil reais Olha só Mas, ó Você continua Ou você quer parar? Porque é o seguinte Se você continuar Você vai arriscar Vai tentar levar os 5 mil Mas se errar Você ganha o selipoint Da bolsa de 30% Se você parar Você ganha os 3 mil reais Está tudo certo Eu vou continuar Vai continuar Vai continuar Vai atrás de pelo menos Os 5 mil reais Lembrando que tem ajuda ainda, viu? Pulos E tem ainda uma eliminação aí De alternativa errada Fechou? Bora para o nível 12 Valendo 30% Mais 5 mil reais Para a gente descobrir Se a Heloísa Vai ser o Naspe Muito bom, Helo Muito bom Qual o símbolo químico Do radônio? Qual o símbolo químico Do radônio? Pode ter pegadinha Pode ser óbvio Tem que saber Alternativa A RR Alternativa B RD Alternativa C RN Ou alternativa D RO 40 segundos na tela Valendo Eu estou em dúvida Em duas Então eu vou eliminar uma Vai eliminar uma? Vou eliminar uma Tomara que essa alternativa De eliminar uma Te ajude mesmo Eliminando Uma alternativa Que você esteja Em dúvida Vamos ver então Se o nosso sistema Vai eliminar Uma alternativa Que vá te ajudar Elimina o que eu quero Tomara que sim Porque está valendo 5 mil reais Está valendo 5 mil reais E aí? Ajudou? 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 Sério? Ah, ufa Qual o símbolo químico Do radônio? Alternativa A RR Alternativa C RN Ou alternativa D RO Qual a sua resposta certa? Heloisa Alternativa C RN RN Está certa disso? Sim Certo? Vamos marcar a alternativa C Valendo 30% Desconto na bolsa Mais 5 mil reais E a resposta certa E a resposta certa é Certa a resposta Muito bom Muito bom Ai meu Deus Que emoção Eu estou assim Muito emocionado Porque você está indo muito longe Parabéns Parabéns mesmo Lembrando você que Acabaram as alternativas De eliminar Respostas erradas Agora são só pulos E temos 3 pulos Que você não usou nenhum pulo ainda Então você pode trabalhar bem Com esse pulo aí Então vamos para a pergunta De nível 13 30% de desconto Mais 7 mil reais Para a gente descobrir juntos Helo Se você Continua sendo naspe Vamos lá Pergunta na tela O que são Meninges? Você já ouviu falar disso? Sim Então Então Acho que você vai se dar bem Nessa pergunta O que são meninges? Alternativa A Células Alternativa B Nervos Alternativa C Membranas Ou alternativa D Músculos O que são Meninges? 40 segundos na tela Valendo Alternativa C Membranas Membranas? Biologia é uma boa matéria para você Eu queria fazer medicina Ah, você queria fazer medicina Então Você já estudava bastante isso Eu gostava Então você está certa disso? Sim Meninges são membranas Vamos lá Então não preciso nem enrolar mais aqui Membranas é a resposta da Eloísa Do Paraná A resposta certa é Certa a resposta Parabéns Sete Gente do céu Não estou acreditando A gente está conseguindo Eu estou falando a gente Porque eu estou jogando com você aqui Vamos chegar no nível 15 Vamos repetir Vamos respirar Perdão Vamos respirar um pouco Porque a empolgação Às vezes toma conta E não deixa a gente raciocinar às vezes Mas eu preciso te perguntar Quer continuar? Quer parar? Pulo é só pulo Não é uma garantia de eliminar uma pergunta Não tem algum sopro de alguém para te ajudar É você que decide Quer levar os 30% de desconto Mais 7 mil Ou quer arriscar os 10 mil Para ficar mais perto do 15 mil Mais 30% de desconto Para ou continua Eu vou continuar Vai continuar Vai continuar Porque tem 3 pulos Pergunta de nível 14 Valendo 30% de desconto Mais 10 mil reais Eloísa Tem muita gente torcendo por você Para a gente juntos Descobrirmos se você Continua sendo nasco Vamos lá, Elo Quem disse a frase em latim? Veni Vide Vici Não sei se falei certo O latim Mas é isso aí Veni Vide Vici Em tradução Vim Vi E venci Quem disse essa frase? Alternativa A Júlio César Alternativa B Calígula Alternativa C Nero Ou alternativa D Marco Antônio Quem disse a frase Vim Vi E venci Tempo na tela De 40 segundos Valendo Você pode arriscar Mas lembrando que você Errando Volta para o Checkpoint Savepoint De 30% Mas você pode pular também Que é a ajuda que você tem por direito Estamos agora Nos 25 segundos Eu não tenho certeza dessa Então eu vou Pular Pular Ótimo Se não tem certeza Usa o recurso que você tem Que é o pulo Você agora tem Dois recursos ainda De pular também Então a gente continua No nível 14 30% de desconto Mais 10 mil reais Vamos para a primeira Primeira pergunta não Para a próxima pergunta Depois do pulo Da Heloisa Que nome recebe a foz de um rio Que se abre para o mar Alternativa A Alagado Alternativa B Manguesal Alternativa C Pântano Ou alternativa D Estuário Que nome recebe a foz de um rio Que se abre para o mar Alagado Manguesal Pântano Estuário Você tem 40 segundos Para decidir Tempo na tela Heloisa Valendo Eu vou ficar Com a opção Letra D Estuário Você está certa disso? É que eu sei o que é as outras coisas Mas essa eu não sei muito As outras opções Não Na minha definição Não Não se encaixa Então você vai ficar Com a letra D Estuário Sim Posso então selecionar? Pode Vamos então Pode Realmente eu não sei a resposta Letra D Estuário Você não pode mais mudar Já é isso Chegou tão perto hein Helo Chegou tão perto Se você errar Você leva 30% Se você passar Você chega no topo Heloisa Vamos lá Alternativa Alternativa D Vestuário A resposta certa é Certa a resposta Muito bom Muito bom Acertou Eu juro pra você Que meu coração quase parou aqui O meu também Helo Você já levou 30% Mais 10 mil Não gente Vem aqui Vem aqui Me dá um abraço Um soquinho Como se fosse um abraço Porque você chegou no nível 15 Helo Você está acreditando nisso? Olha aqui ó Nível 15 Você percorreu tudo isso aqui Helo Tudo isso aqui Senta no lugarzinho de novo Porque agora o negócio ficou sério O negócio ficou complicado Porque assim ó Esquece as ajudas Acabou Acabou Então eu preciso fazer essa mesma pergunta ainda A pergunta de 15 mil reais Mais 30% de desconto Está preparada Mas a gente precisa saber Se você quer responder essa pergunta Se você errar essa pergunta Você leva pra casa A bolsa de 30% de desconto Está tudo certo Um ótimo presente Se você decidir parar agora Você leva pra casa A bolsa de 30% Mais 10 mil reais Agora é só com você Agora é só com você Helo Quer parar Ou quer continuar Respira fundo E você vai responder pra mim Eu vou parar Vai parar? Eu vou parar É Estou muito nervosa Estou nervosa Mais 10 mil reais Pra você fazer o que você quiser Loaiza Parabéns Parabéns Teve música Teve música Teve tour do curso de jornalismo E teve um dos duelos mais divertidos da temporada No 5 segundos ou menos Nesse último episódio Recebemos a Priscila Que veio de Hortolândia E que jogou pelos seus dois filhos E garantiu sua entrada no NASP Com a matrícula grátis Já a Heloiza do Paraná Que já nasceu pronta Surpreendeu a todos Levando pra casa Um dos maiores prêmios da temporada 30% de desconto Durante todo o seu curso Mais 10 mil reais na conta Parabéns Heloiza Pessoal Que temporada sensacional Vocês com certeza Jogaram com a gente aí Do outro lado da tela Da casa de vocês Acertaram Ou até mesmo erraram Mas olha O importante é que Vocês estiveram com a gente até aqui Já pensou Se você na próxima temporada Caso vocês pedirem Faça um barulho nos comentários Pra ter segunda temporada Você que tá aí Estiveram aqui comigo No nosso estúdio Pra jogar esse desafio E realizar o seu sonho De ser o NASP Então espero você Numa possível próxima temporada Pra gente jogar junto Afinal Você pode realizar o seu sonho Aqui No Quem Quer Ser o NASP Até breve E aí E aí E aí E aí Obrigado.